Oi pessoal, vou mostrar para vocês esses croissants que eu fiz, olha, ficou um pouco queimadinho, porque eu fiz uma primeira fornada, aí eu esqueci como é que fazia, tem que abrir a massa, então esse aqui ficou em formato de bolinho. É uma massa que já vem pronta, você abre isso aqui, aqui ó, deixa eu mostrar aqui, que você abre a pelinha aqui, você puxa, aí vai ficar o papelão, vai sair essa parte aqui de cima, aí que tal como faz, ó, as instruções aqui, entendeu? Aí você abre assim, ó, força com a mão, ele vai abrir e você tira, você pode tirar toda ou separar com a colher, entendeu? Aí você vai colocar no forno pré-aquecido, Ok, tá aqui, a caixa aqui, ó, o que aconteceu? Aqui a caixa que eu tirei, né, a receita, a marca Crescentes, Pilsburg, Crescentes original, só que a expectativa é coisa, olha, a realidade é essa. A massa é bem leve, olha, aqui tem umas receitas, como você fazer taco, eu digo, com essa massa, você pode fazer também tipos que eu fiz aqui, ó, roller, ficou assim, aí você pode rechear ele, você pode rechear com frango, tá vendo? Essa aqui é receita com frango. Aqui tem outra receita também, que é tipo cupcake, aí tem essa receita, eu recortei aqui pra guardar. Eu não vou levar isso aqui lá, porque a esposa dele trabalha na padaria, essa já é firme. Aqui tem... Aqui tem a receita que você colocar em 350 faroais, oito triângulos que você faz, e você tem que enrolar assim, abre a massa, e vai enrolando no final, você deixa assim, ó, enrola pelo mais largo, e de nove a doze minutos, eu coloquei nove minutos, ou que fique golden brown. E fica marrom, não tanto, tá, gente, olha. Esse aqui é o primeiro que eu fiz, ó, eu esqueci como é que tinha que abrir a massa, e tá, ficou assim. Ai, ai, ficou diferente. Esse aqui eu fiz agora, como já tava quentinho ali, o airfryer, que eu fiz essa airfryer aqui ninja. Essa airfryer, ela tem... Ela também é panela de pressão, entendeu? Aí tem outra tampa, que você põe aqui em cima e vira panela de pressão. E pode fazer arroz, né? Tira essa parte aqui de cima, que você pode fazer grelhar, tem umas coisas que você pode fazer um frangarçado aqui dentro. Tem várias coisas, pode fazer picanha, linguiça, um monte de coisa. Então, ficou assim, ó. Muito gostoso. Tomar com cafezinho, café com leite, chocolate quente, ou um chá, pra quem gosta de chá também. Não sou chegada em chá, tá, gente? Mas o formato é esse. Ai, ficou muito primado. Tem muito tempo que o Jorge não comprava, ele comprou essa caixa cheia aqui, vem... Ó, tem 40, que vem nos potinhos. Às vezes vem separado esses potinhos aqui. De vez em quando eu comprova direto, ele era viciado isso aqui, ó. Era viciado. Ele tem muitos anos que ele não compra. Aí, tava uma demonstradora no Costco, aí, talvez, é... Olha como fica assadinho. A massa fica um pouco assim, crocante, tá vendo? Meio folhada. Muito bom. Já experimentei um menorzinho, que eu tinha feito errado aqui, da primeira fornada. Mas, é... Cada coisa dá oito triângulos, dá oito bolinhos, oito crocants, né? Esses mini crocants. Tresquinho aqui é outro sabor, né, gente? Se você fazer assim, a massa é pronta. Eu não sei como é que faz a massa do coração, então, gente, principalmente, a gente compra essa massa pronta. Há muitos anos que o Jorge não compra. Então, a moça tava demonstrando lá, ela partia já, gente. Ela pegava assim, ó. Ela fazia... Ela partia antes, né? A massa. E dava, a gente experimentou, o Jorge gostou. Aí, ele comprou. A gente tinha vários demonstradores lá. Então, é isso. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, a gente se inscreve no canal. Feliz Thanksgiving! Beijo, tchau! Tchau!